Uma sequência de infelizes coincidências resultou no assassinato de quatro inocentes. Os empresários Wanderly Corrêa da Silva, Ayres José da Silva, Luiz Paulo Kronenberg e o motorista Manuel Pereira. Eles tinham saído aqui do Teresina, foram parados numa barreira aqui na estrada de autos. Eles argumentaram que estavam fazendo uma caçada na região da Meruoca e terminaram conseguindo passar da barreira. E teriam imediatamente ido para a região para caçar. E aí, estavam lá com o carro parado, não sei se o carro tinha dado algum problema. Ou eles estavam lá realmente descansando, alguma coisa assim. O certo é que este carro da polícia, quando veio, que era um arranjo vermelho, terminaram confundindo as vítimas como sendo os bandidos. O que aconteceu? O equívoco da polícia, o despreparo daquela polícia na época, se deu também pela falta de cuidado do cidadão em onde ir, como ir, com quem ir. Se tivesse sido recebida a bala, aí eles tinham reagido. Porque, infelizmente, nós que somos policiais, nós temos que dizer que nós não podemos atirar primeiro. Infelizmente, nós temos que correr esse risco. A gente tem que reagir. Ou seja, no estrito cumprimento do dever legal. O primeiro erro foi esse. Porque, de repente, alguém ia dizer assim, ah, mas é muita coincidência. Pois é. Tinha um carro branco, que eles estavam atrás do carro branco, e eles andavam, as vítimas andavam num carro branco. 16 de janeiro de 1999. Três empresários e o motorista seguiam rumo à Serra da Meruoca. No caminho, eles foram parados pela polícia rodoviária, mas logo argumentaram que eram empresários, e que iriam fazer uma caçada, e foram liberados. De repente, em meio à escuridão surge um veículo com cinco policiais. Eles faziam buscas a assaltantes de banco, e acabaram confundindo o grupo com os criminosos. Mesmo entregando as armas e ajoelhados, as vítimas foram executadas a tiros. Ao perceberem o erro, arrastaram os corpos para dentro do matagal, e tocaram fogo no carro para carbonizar os corpos. 17 de janeiro de 1999, um dia após a chacina. Uma reunião aconteceu neste prédio, onde hoje funciona o Instituto de Identificação, mas que na época era a sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O comandante da operação desastrosa da polícia, o tenente Paulo César, chegou aqui confiante na impunidade, e pressionou o secretário de segurança para modificar os fatos, transformando inocentes em criminosos. Mas uma atitude mudou os rumos desta história. Os detalhes você acompanha agora, e o que aconteceu neste encontro a portas fechadas. O secretário Carvalho foi questionado ao ponto de ter que narrar e contar o episódio que existiu dentro do gabinete dele, quando ele foi, vamos dizer assim, peitado, para mudar a versão dos fatos, e ele não aceitou de forma nenhuma. Chamou a imprensa para a coletiva. E aí aconteceu outra história interessante. Antes da coletiva, o secretário foi interceptado pelo tenente, que comandava a operação. Ele presta continência e diz, senhor secretário, eu queria falar com o senhor a outra sala. A sala era dividida por tabique, essa madeira modulada, né? E eu então, digo, a permissão concedida. Me levantei e fui para o outro lado. Quando cheguei do outro lado, ele entrou e sentou-se na cadeira entre a parede e a mesa. E eu disse a ele, saísse dali e sentasse na minha frente. E ele foi, mas perguntou por quê. Eu disse, ele estava armado, se você atirar em mim, você vai matar os coronéis e os delegados, todos aqui atrás. Aí ele ficou assim, ele disse, olha, eu queria... Aí foi me contar que a vida dele, as dificuldades e tudo, e eu ouvindo, né? Eu queria ouvir. De repente, ele bate na mesa e diz, olha, mas o senhor não vai fazer nada disso, não. Se mudarem as palavras, pelo tempo, pouca coisa. Mas foi essa a cena. O senhor vai convocar a imprensa e vai dizer para eles que aconteceu assim, 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 assim. O senhor terminou dando a voz de prisão, ele estava ao lado do seu subsecretário, que era da polícia militar e que tinha, que vinha de um comando com um histórico não muito bom. Quando ele acabou o depoimento dele na sala, eu dei ódio, o senhor está preso em flagrante delito. Do assalto ao Banco do Brasil de autos, apenas uma pequena parte do dinheiro foi recuperado. Se encontrava uma equipe do COI, um tenente também, com uma mochila, uma mochila não, um cofo, cheio de dinheiro. E dentro desse cofo, assim, 34 mil, qualquer coisa, eu digo, isso é uma parte, recolhe para o Banco do Brasil. Já os verdadeiros criminosos jamais foram encontrados. O poderido, ou de verdade, um dos homens, pedeceram algumas regras. O poderido, ou de verdade, um dos homens, pedeceram algumas regras. Qualquer um dos homens, pedeceram algumas regras.